Meu Deus, olha a chuva, gente! Meu Deus, meu Deus! Cara, o dia tava preto, tava preto. Você olhava pro céu, uma escuridão. De repente começou a cair essa chuva aqui, gente. Meu Deus do céu! Muita chuva, muita chuva. Muita, muita chuva. E tá com cara de que vai continuar. Olha o barulho do trovão. Vai pra dentro, filha! Olha isso! Muita chuva. E o Batuba agora, gente. Já caiu energia. Aqui, assim, choveu, cai a luz. Eu não sei o que que tem. Cara, incrível. Eletro lá na roça também. Choveu, acaba a luz. É automático. Eu vou tentar ir ali, filmar um pouquinho, mostrar como é que tá a rua ali. Eu vou tentar ir ali, gente, pra ver como é que tá a situação ali. Meu Deus do céu! E aqui em casa, olha... Deixa eu tentar limpar a câmera. E aqui quando chove, a gente fica com medo de cair a árvore, sabe? Nossa, a rua já tá cheia. Meu Deus! É muita água. É muita água. Olha isso, ó. Correndo. Olha. Já encheu a rua ali. O pessoal tava limpando. Deixou ali, ó. Mas não tem jeito, não. Olha aqui. A rua já encheu. É muita água correndo, ó. Ó. Do quintal. Muita chuva. Aqui também. Correndo bastante água. Tudo que vem, ó. Parece que o morro começa a... Muita água, gente. Meu Deus. Que Deus nos guarde, nos livre de todo mal. Ó o quintal. Isso porque a minha casa é no alto, viu? Olha o quintal. Quanta água. Quanta água. Gente, já passou uma hora e pouco, ó. Ainda tá chovendo. Mas não tá forte igual aquela hora. Já passou. E agora que voltou a energia. Uma hora e pouco depois. Bom, a chuva ainda segue. Porém, amenizou bastante. Mas caiu um temporal, gente. Assustador, hein? Qualquer atualização eu volto a gravar e posto aqui. Mostro pra vocês como é que tá o tempo com o prubatuba. Nono tava chorando aí. Ó o que ele queria. Ó o que ele queria. Ficou quietinho, ó. Tá no cavalo. Eita, que batizou o cavalo. A bela de uma gorfada. Ê, peão brabo. Deixa o cavalo, por favor. Segura, peão. Ê, nono. Ele tá firmíssimo em cima do cavalo da velhice. Ele tá se segurando ali em cima. Eu tô só, ó, apoiando. Você é muito ligeiro, garoto. Chega. Pode tirar. Tá? Tchau.